Então deixa eu cortar a tua linha de pensamento rapidão. O advogado, no teu caso, você era uma empregada, você ganhava um salário ou é comissionado? Como funciona o advogado aqui? Olha, é de empresa a empresa e vai muito do seu posicionamento como advogado, porque você pode ser, inicialmente, você é o que a gente chama de associado, que é o primeiro nível de advogado. E depois você pode virar partner, que é sócio do escritório, e claro, tem o shareholder, que é quando você é dono de uma parte do escritório. Então tem várias camadas. Então tem o sócio e tem a parte dona. É, exato. Então, vamos dizer assim, tem o empregado inicial, o sócio e o dono. O empregado, ele está ali, ele ganha por hora. Vamos dar um exemplo, ele ganha 10 dólares por hora, não interessa. Você está fazendo um processo ou mil processos. A maioria é salariado, não é por hora. Salariado, entendi. Então, quando você é no primeiro nível, assim, você é salariado. O bônus é aqui ou ali, no Natal, mas nada muito fixo. Quando você virar sócio, aí você tem o seu salário e grande parte é bônus. E o que é virar sócio? Porque não é dono, é sócio. Não é dono, é sócio. Novamente, cada escritório tem uma filosofia. É baseado na tua experiência. É, cada tem baseado na filosofia. Eu digo que muitos escritórios só dão esse título, porque, na verdade, claro, o advogado se sente importante, mas a verdade é que ele só está tendo mais despesas. Porque agora você é sócio, então agora você tem que ajudar a pagar os funcionários, contribuir com a propaganda e tudo mais. Então, para o dono do escritório em si, é muito vantajoso. Mas não muda muito, é só mais responsabilidade. Quando você é o primeiro nível do advogado, você não assina, você tem sempre o supervisor. Então, qualquer problema que dá no caso, quem vai responder é o sócio, não é você. Entendi. Entendeu? É mais um negócio de status também, não. Agora eu sou sócio, agora eu respondo. Isso. E, então, você vai ter a partir da bonificação, é maior. E, claro, quando você é shareholder, quando você é sócio, efetivamente, você é dono de uma parte do escritório, aí você ganha muito bônus, porque aí você divide o lucro do escritório. Entendi. Então, o bônus do sócio é determinado, vamos dizer assim, de acordo com a boa vontade do dono do escritório. Dono do escritório, não. Tem um contrato, é uma porcentagem de acordo com a sua porcentagem. Se fez, vamos dizer assim, um milhão em lucro e sua porcentagem é 10%, você vai ganhar. Eu estou sem meu. Eu estou sem mim. Então, o bônus do escritório é um milhão em lucro e sua porcentagem é um milhão em lucro.